Então, sétimo ano, na postura 3, capítulo 11, ela tem o seguinte título, Polígonos e Construções Geométricas. As construções geométricas que a gente se refere é você construir triângulos. Só que observe o seguinte, quando você fala em triângulos, nós aprendemos que os triângulos têm uma classificação em relação aos lados e em relação aos ângulos. Em relação aos lados, o triângulo pode ser isósceles, equilátero e escaleno. Isósceles, quando tiver dois lados iguais e um diferente. Equilátero, tem todos os lados iguais. Mas, escaleno tem os três lados diferentes. Assim como em relação ao ângulo, ele é chamado de acutângulo, quando tiver três ângulos agudos, retângulo, quando um ângulo tiver 90 graus, e obtusângulo, quando tiver um ângulo obtuso. Essa definição para a gente, de triângulos, correto? São definições que nós vimos anteriormente. Agora, como eu posso construir um triângulo utilizando o compasso e uma régua? Tem como? Tem. Existem passos a serem seguidos, na qual você consegue construir qualquer triângulo. Só que tem que ter, no caso, um compasso, se é necessário. Então, imagine como está na sua telinha aí, você quer construir um triângulo. E, tendo escaleno, ou equilátero, ou isósces, o processo é o mesmo. Se você observar um triângulo, ele tem três lados, formado por três pontos. Você tem um lado AB, um lado AC ou DC, e um lado CA, entre lados. Se o primeiro passo é desenhar um segmento AB com uma das dimensões da tua figura. No caso, ele fez o AB aí e ele simboliza a base, ele simboliza o seu início, o começo da sua construção. Então, ele mediu AB, um tamanho qualquer. Só que eu sei que de AB vai sair um lado ligando a C e, correto? Vai sair uma retinha que sai de A, uma que sai de B. E aí que está o nosso trabalho, como fazer essas construções. O primeiro passo é você saber os tamanhos que você quer fazer. Então, o que é feito inicialmente? Como é um triângulo escaleno, são três dimensões diferentes. Ok? Então, eu tenho que saber o tamanho de AB, de BC e de CD. Até se você quiser aí escrever para você, é interessante, escreva assim, AB igual a 5 centímetros, AC 2 centímetros e BC 4 centímetros. Então, olha bem. AB 5 centímetros, AC 2 centímetros e BC 4 centímetros. Então, o primeiro passo é construir AB. Você monta AB, é sua base. AC vai ter 2 centímetros. Então, o que fazer? Você pega um compasso, um compasso, pega uma régua e meça no compasso 2 centímetros. Tem que ser com o compasso 2 centímetros. Após você fazer isso, você coloca o compasso, a ponta seca em A e vai simular e vai simular fazer uma circunferência. Fazer apenas um risco, que nós chamamos de arco. Então, mediu AC 2 centímetros, pega o compasso, bota a ponta seca, que é de metal, em A e vai tentar desenhar um arco, pequeno arco. Tira o compasso. Como está na sua telinha mesmo. O que fazer? Eu vou agora ver o tamanho de BC. BC tem 4 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Vou de novo com o compasso, vou medir 4 centímetros. Vou colocar a ponta seca em B e vou ver aonde as curvas que saem de A e de B se encontram. O ponto que elas se encontram é o ponto C. Então, o que fazer? Eu vou ligar o ponto A até C e vou ligar o ponto B até C. Só que, para que isso aconteça, eu tenho que ter as dimensões AB, AC e BC. eu tenho que ter esses tamanhos. Se eu tenho esse tamanho, a figura está montada. Então, o capítulo de número 11, ele trabalha algumas construções vinculadas aos chamados triângulos. Só vinculado a ele. Só você vai conseguir apenas os triângulos. E para que isso aconteça, eu tenho que saber a classificação dele em relação a lados em relação a ângulos. Ok? Então, isso é quase imprecedível. Quase um desenho. Mas eu quero mostrar para que você não erre. agora só para reforçar. Repare aqui que o espaço que eu acabei de falar com vocês, eu coloquei aqui bem mais nisso para você enxergue bastante. Então, olha bem, tinha uma base montada. Ok? pegou esse compasso com abertura de dois centímetros, traçou um arco, olha bem, um arco sendo traçado. Depois voltou no compasso com abertura de três centímetros na outra extremidade e uniu. Essa união que ocasionou o ponto C, é essa união que vai dar origem a construção de um triângulo. Então, observem bem o que é feito. Faz a base AB, no caso AB tem quatro centímetros. Depois, em um lado ele mede dois centímetros e do outro ele mede três. Desenha um arco, olha esse arco para ter um bonitinho aí, com um tiradinho bonitinho. Esse arco ele vai ser o ponto de encontro entre as suas figuras, entre as dimensões, nós dizemos. Ligou, se cria um triângulo ABC, no caso, escalendo, ou isósceles ou equilátero. O processo para se construir é o mesmo. Qual é a vantagem? No triângulo equilátero, ele vai ter, no caso, os três lados iguais. Então, o tamanho de AB, de BC, de CA, é o mesmo. No isósceles, AB é um tamanho só. BC são idênticos também. Então, se torna um pouco mais fácil e mais rápido. Ok? O título agora é condição de existência de um triângulo. Então, o título é condição de existência de um triângulo. isso aqui é bem importante agora, tá? E aonde eu quero chegar? Nem sempre, nem sempre, as dimensões que eu tenho vão me dar condição para que eu construa um triângulo. Nem sempre. o que acontece? A geometria, então, estabelece critérios para que você não perca tempo em tentar manusear uma figura que não pode ser construída. então, a condição de existência é muito interessante. Ela tem uma regrinha prática que ela fala o que para mim? Olha bem, num triângulo, a soma dos comprimentos de dois lados tem que ser sempre maior que o terceiro lado. Então, para que você possa construir um triângulo a soma de dois lados tem que ser sempre maior que o terceiro lado. Se isso acontecer, eu posso construir tranquilamente. Se não ocorrer essa propriedade, não se pode construir um triângulo. Então, por exemplo, na sua telinha, tem um triângulo aí que tem dimensões 3, 4 e 5. Está pronto já, você viu? mas imagina que você quisesse construir esse triângulo. O que você iria fazer? Você teria que fazer uma prova real. Qual seria essa prova real? Vou pegar o lado 4 e 3. 4 mais 3 tem que ser maior que 5. 4 mais 3 é 7. 7 é maior que 5? Sim. Verdadeiro. Vou pegar o outro lado. 4 e 5. 4 mais 5 é 9. 9 é maior que 3? Verdadeiro também. E, por último, vou pegar o 3 e o 5. 3 mais 5 é maior que 4? 3 mais 5 é 8. 8 é maior que 4? Sim. Então, você só pode construir um triângulo se você fizer uma verificação que envolve os 3 lados. só depois disso que você pode construir o seu triângulo. Antes de hipótese nenhuma. Porque para construir um triângulo a propriedade tem que ser aceita. Num triângulo a soma dos dois comprimentos de dois lados tem que ser sempre maior que o tamanho comprimento do terceiro lado. essa é uma regra fixa e muito importante. Pessoal, rapidinho, por favor, na página 14 olhem bem a questão de número 6 e falam o seguinte determine o valor de x nas figuras a seguir. Então, reparem que tem seis triângulos. Só o que nós já vimos o que nós já vimos vinculado a um triângulo que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Lembra o ano passado que nós vimos cobrados de triângulos? A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Então, por exemplo, na questão 6 letra A tem um triângulo ele tem um ângulo que mede 40 um mede 70 e o outro mede x. Então, se eu somar esses três ângulos a soma para mim tem que ser igual a 180 graus. Tem que ser igual. Então, o que acontece? O que eu faria é para resolver? 70 mais 40 mais x igual a 180. Ou seja, x igual a 180 menos 40 menos 70. Fazendo a continha aí, x ficaria igual a 70 graus. Achamos x o valor o valor que ele queria. Olha a letra B. Mesma coisa. É um triângulo. Então, se eu somar os três ângulos, x menos 20 mais x mais 20 mais x igual a 180. Menos 20 com mais 20 eles são simétricos. Nós vimos já isso. Eu posso cortar. ficaria então o que? x mais x mais x que é 3x igual a 180. Então, x igual a 180 dividido por 3. x igual a 60 graus. Veja como é que é simples. Letra C. Repare que a C tem um triângulo retângulo. repare que tem um ângulo ali que mede 90 graus. Mas o outro mede x e 2x. Então, x mais 2x mais 90 igual a 180. Então, x mais 2x igual a 180 menos 90. 3x igual a 90. x igual a 30 graus. Então, essa é a propriedade do triângulo também muito importante. Ok?